Inclusive no que toca a absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias. Durante a sessão do Conselho Nacional de Justiça, os conselheiros tiveram uma pauta recheada com 85 itens. Entre eles, supostas práticas de nepotismo nos tribunais estaduais e infrações disciplinares de magistrados, como no caso de Alagoas, que você vai acompanhar agora. O Conselho decidiu, por maioria de votos, punir o juiz José Afrani dos Santos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que já havia arquivado o processo disciplinar contra o magistrado. Segundo denúncias, em 2011, o juiz atuava pela sétima vara cível de Maceió e foi suspeito de beneficiar uma empresa durante um plantão judicial. Ele teria concedido a substituição de bens hipotecados da empresa, de cinco instituições bancárias e do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. Os conselheiros observaram que a presença do BNDES na questão transferia a competência do julgamento para a Justiça Federal, o que, para eles, resultou em falta ética por parte do magistrado. Após longo debate, o CNJ impôs remoção do juiz no afastamento dele das funções. Em outro processo, o CNJ aprovou a realização da terceira etapa do concurso para a magistratura no TRF da Terceira Região, com sede em São Paulo. A prova, que seria aplicada no último fim de semana, foi suspensa após eliminar, mas está confirmada para o próximo sábado, dia 27.